A empresa que fornece oxigênio medicinal para os 28 municípios que juntos somam cerca de 700 mil moradores no norte de Mato Grosso informou por meio de uma notificação extrajudicial ao governo e às prefeituras que possivelmente o produto pode faltar. Ao saber da notícia, a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ajuizaram uma ação civil pública na Justiça Federal em Cuiabá para que seja determinado com urgência que a União forneça logística adequada, como por exemplo através de transporte de oxigênio medicinal em aviões da Força Aérea Brasileira ou outro meio para garantir que o oxigênio medicinal em quantidade suficiente chegue para as 28 cidades. O setor de jornalismo do grupo Amplitude de Comunicação entrevistou de forma exclusiva a Defensora Pública da Comarca de Joara, Carolina Zandonai, que explica como funcionará essa ação e o impacto que ela terá para a sociedade. A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por meio do seu grupo de atuação estratégica em direitos coletivos, o Gaedic Saúde, por meio do seu coordenador, doutor Fábio, aliado à Defensoria Pública da União, ingressaram com uma ação civil pública diante da notícia de uma possível falta de oxigênio por parte do fornecedor para esses municípios do norte do Estado. Então, ingressaram com essa ação visando que a União fizesse uma logística adequada para que esses oxigênios chegassem de forma rápida aos municípios, evitando que eles chegassem a faltar em razão do aumento da demanda por conta desse crescente número de pessoas infectadas pelo coronavírus e para que isso não volte a ocorrer. Isso foi ingressado na segunda-feira e na terça-feira já houve uma decisão judicial favorável para que realmente a União forneça essa logística, faça um plano de abastecimento para que não venha a ocorrer a falta desses oxigênios, que são imprescindíveis no tratamento das pessoas que estão acometidas do coronavírus e também que indiquem outros estados que pudessem fornecer esse oxigênio. Então, a Defensoria, junto com a Defensoria Pública da União, ela tem essa atuação estratégica e agora nessa questão da pandemia, essa questão da saúde tem sido cada dia mais. é importante um acompanhamento estratégico e constante para que possam ser tomadas ações, possam ser rapidamente tomadas para que a população não seja prejudicada. E aí E aí